Noite de Mistério 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 Giramundo pra vencer do Maquiavela Meu pai, Giramundo, que não me vulgar Que povo das armas me bato chamar Meu pai, Giramundo, ele é meu amigo Quando de repente ao Senhor repito Noite de mistério, não havia lua externa Meu pai, Giramundo pra vencer do Maquiavela Quando o galo canta, vai vencer de mata Proteger a sua filha, vai ser eu te amar Quando o galo canta, vai vencer de mata Proteger a sua filha, vai ser eu te amar Quando o galo canta, vai vencer de mata Proteger a sua filha, vai ser eu te amar